Hoje dia 25 de agosto é celebrado o dia do soldado e a nossa equipe veio hoje aqui até o tiro de guerra 08008 da cidade de Pedreiras Iremos bater um papo aqui com o comandante, o subtenente César Barros Que vai falar pra gente sobre a importância desse dia Subtenente, mais uma vez, obrigado por nos recepcionar aqui no tiro de guerra Hoje dia 25 de agosto, celebrado o dia do soldado Fale pra gente da importância desse dia na vida do senhor e também dos atiradores Bom, eu como um soldado, soldado de Caxias, me sinto honrado, primeiramente com a visita da imprensa Nós temos realizado diversas atividades durante a semana Na verdade comemoramos a semana do soldado, combinando hoje com o dia 25 de agosto Onde nós cultuamos o patrono do exército, nasceu nesta data, 25 de agosto Durante a semana nós participamos de diversos eventos na cidade Visitamos escolas, recebemos escolas no nosso tiro de guerra Realizamos uma formatura para receber essas escolas Fomos escolas particulares de Pedreiras, também escolas da rede municipal E ministramos palestras, falamos da importância da carreira, né? Como funciona, as formas de ingresso na carreira, principalmente para os alunos do ensino médio Que eles têm essa curiosidade, como ser um militar do exército, da marinha aeronáutica Apresentamos as formas de ingressar no exército E pra nós é um dia muito importante, né? Porque Caxias, ele é um exemplo de militar, de soldado, de estadista Foi um pacificador que durante as campanhas do império, principalmente do império Ele teve em diversas batalhas, inclusive aqui no Maranhão Ele participou da balaiada, da cidade de Caxias E inclusive ele é o duque de Caxias, né? Por essa vitória, nessa batalha Comandante, hoje o senhor, no Exército Brasileiro, está ocupando o posto de tenente-coronel Mas acredito eu que o senhor já deve ter sido soldado, né? Por que o senhor escolheu essa carreira? Se o senhor não fosse um soldado, o que o senhor seria? Soldado no Exército é um termo genérico, né? Soldado é um trabalhador É um fazedor de coisas Eu sou subtenente, mas a minha carreira toda foi como praça, né? Terceiro sargento, segundo sargento, meu sargento Estou chefeando o tiro de guerra O Exército me confiou a esta missão De estar à frente do tiro de guerra aqui na cidade de Pedreiras Pra mim é uma honra Nosso tiro de guerra se encontra funcionando perfeitamente Uma parceria do Exército com a Prefeitura de Pedreiras E... Pra mim é só satisfação Eu já estou praticamente no final da carreira, né? O Exército me concedeu esta honra de estar à frente do tiro de guerra Pergunta que o senhor não respondeu Se o senhor não tivesse escolhido a carreira militar, o que seria? Eu seria um soldado Eu seria um soldado